Música Academista Russo, Primeiro-Ministro, hallo remodelação para membro-governo Sira, nebele-ia prestação, serviço. Antes de sermão tomada posse para membro-governo da Sira, Fulanzulio Tinankotuk, Primeiro-Ministro, que a relação na Guzmão promete se hallo remodelação para membro-governo Sira, nebele-ia prestação, serviço, ladia, e a trimestre da Rula, o governo da CNN, e betou horas, ne, promessa, ne, se dá o que realiza, mas que serviço, russi-Ministro, balun, atudo, prestação, ladia, no ramoço, preocupação, público. Também, a Academista da Universidade Nacional de Moura-Rossé considera precisa hallo remodelação no remodelação para membro-governo Sira, no serviço do Ministério Sira, belenlau dia, tam-a basic tenen idona. Remodelação gobernur da CNN, noticina memang, eita acompanha enquanto, pose iha palasi presidente, e tine na e Premier Ministro, promete iha media, kataka fulham tulu. Se halo remodelação. Ma even depois de komunikação entre organistado, presidente, o Premier Ministro, o Parlamento, e o governo, e o governo, A gente tem uma ideia de que a gente tem uma ideia no junho de novembro e até o junho de novembro. Agora, a demodelação não é a avaliação interna, interna entre o Parlamento, o Parlamento da mesma forma o governo, mas a ideia externa. Externa está preocupada com a preocupação pública. O assunto é preocupado com a nova saúde, pode ser o que está. A gente tem uma forma do Estado para observar o povo. Enquanto a gente está atrasada, a gente tem uma avaliação interna. Primeiro o ministro da estrutura, depois a partir do novembro, a gente está atrasada com a ligação. A gente está atrasada com a legislatura sexta de novembro, a gente tem uma avaliação. Quando a gente está atrasada com a reunião entre o junho ou julho, a gente está atrasada com a troca de novembro, a gente tem capacidade e reconhecimento para executar a política da nação. A gente está atrasada com a preocupação de novembro e ter o povo na nação. grávida, A. 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 Anana Guzmão, Ateten, Governo da Sia, Sihalão e Serviço, Loloz e Atinan, Oinmai. Matheus Romário, Tomás Soares, Gemen.